Meu irmão e minha irmã, hoje sábado dia 19 de agosto, sábado da décima nona, semana do tempo comum. Vamos escutar a palavra de Deus para nós, o evangelho de hoje segundo Mateus. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para os discípulos, Jesus não deveria perder tempo com as crianças. Jesus tinha coisas mais importantes para fazer do que ficar ali dando bola para as crianças. Jesus, porém, repreende os discípulos. Jesus disse, sim, tenho que me dedicar às crianças porque elas são preferidas de Deus. Na categoria de crianças, Jesus inclui todos os que são pequenos e são excluídos. Os doentes, os marginalizados, os leprosos, todos os que a sociedade exclui e que faz com que diminuam para que desapareçam da vista deles. Jesus inclui na categoria de crianças e dizem, destes, excluídos e pequenos, é o reino dos céus. Estes são os preferidos de Deus. Além disso, com o gesto de Jesus de impor as mãos sobre as crianças, gesto que significa a transmissão da bênção, a transmissão de tudo aquilo que de bom a pessoa tem para outra pessoa, a qual se impõe as mãos, Jesus está dizendo, as mãos são para abençoar, não para afastar, não para levar para longe, para excluir, como os discípulos estavam fazendo. As mãos servem para abençoar. O que é, então, que esta parábola, esta palavra, pode dizer para nós neste dia? Nós, hoje, muito facilmente, ao olhar para uma criança, um bebezinho, ao olhar para um doente no leito do hospital, olhar para um mendigo na rua, olhar para alguém de bêbado, de drogado, caiu na rua, olhar para uma pessoa que está desenganada pela sociedade, pelos médicos, nós podemos facilmente pensar, aquela pessoa não contribui mais para a sociedade, não vou gastar tempo, energia e dinheiro com aquela pessoa. Porém, a gente se esquece que a lógica de Deus é outra, e são aqueles os preferidos de Deus, são aqueles os meios pelos quais nós podemos chegar até Deus, e Deus pode chegar até aquelas pessoas através das nossas mãos, através do nosso cuidado. Além disso, é preciso recordar que, se a gente ficar dando só bola, ficar só perdendo tempo com os ricos, e com aqueles que, de um modo ou de outro, podem nos beneficiar, os pobres de Deus, os pequenos de Deus, vão ser abandonados, e isso pode ser motivo pela nossa condenação. É preciso ainda, meu irmão e minha irmã, que a gente tenha, sim, alguém que depende de nós, um doente, uma criança, um desenganado, uma pessoa que a sociedade rejeita, que esteja sob o nosso cuidado. E por um motivo muito claro, para que a gente aprenda a ser menos egoísta, para que a gente aprenda que nós não podemos e não devemos dedicar o tempo que nós temos só conosco mesmo, com as coisas para o nosso egoísmo, para o nosso bel prazer, com o nosso dinheiro só para a gente mesmo. Bom seria se todos nós tivéssemos alguém que dependesse de nós, não para que isso se torne motivo de orgulho e eu possa dizer, olha, eu cuido, eu financio, eu dou uma cesta básica para aquela pessoa. Não, para que o cuidado que eu tenho com aquela pessoa sirva como remédio para o meu egoísmo, remédio para que eu entenda que eu tenho que gastar menos tempo comigo, que eu tenho que desaparecer, se preciso for, para que aquela pessoa possa aparecer e possa ter uma vida mais digna. Que a gente possa, inspirados por esta palavra, aprender que as nossas mãos servem para abençoar, para ajudar, para erguer o irmão que está caído, e não para apontar o dedo, não para afastar as pessoas de Jesus. Que através das nossas mãos, Deus possa chegar até aqueles nossos irmãos mais pequeninos da nossa sociedade, do nosso dia a dia que a gente encontra no nosso dia a dia. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.